A continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, chegaram-se a Jesus os fariseus, e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para o tentar, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Disse-lhe Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu entendimento. Este é o máximo e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E, estando juntos, os fariseus interrogou-os Jesus, dizendo, Que vos parece do Cristo, de quem é filho? Responderam-lhe, de Davi. Jesus lhes disse, Como, pois, em espírito, Davi o chama Senhor, dizendo, O Senhor disse a meu Senhor, senta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos como escabelo de teus pés? Se, pois, Davi o chama Senhor, como é ele o seu filho? E ninguém pôde responder-lhe uma só palavra. E, desde aquele dia, ninguém ousou mais fazer-lhe perguntas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Deus é transcendente, incompreensível, inexprimível. Ele é a felicidade e a alegria suprema, sem sombra, sem declínio. Deus nos ama com o amor criador. Deus não é provocado ao amor por alguma bondade que Ele descobre em nós. Ele cria a bondade em nós, a fim de poder nos amar. Nada o atrai em nós, senão o que Ele colocou em nós. Desde toda a eternidade, estamos no pensamento dEle, em seu coração. Desde toda a eternidade, Ele nos quer para si, participando de sua vida, mergulhados em sua glória e em sua felicidade. Ele nos escolheu para que sejamos irrepreensíveis diante dEle. Deus nos ama com o amor de amizade, querendo nos fazer viver eternamente em sua sociedade e nos fazer entrar plenamente em sua felicidade. Ele nos amou até o extremo da encarnação, da redenção pela morte injuriosa do Filho bem-amado do Pai. até o extremo dos sacramentos, do sacerdócio da Eucaristia. É necessário assemelharmos-nos ao nosso Pai. É necessário fazer o que Ele faz. É necessário amar com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, a fim de nos unirmos a Deus, que nos ama com toda a força de seu amor infinito. É necessário exercitarmos-nos sem cessar no amor, através de atos de amor tão perfeitos quanto pudermos. Amar é renunciar-se a si mesmo, sacrificar-se por aquele que se ama. Não há amor verdadeiro fora da cruz. É crendo em nosso Senhor e unindo-nos a Ele que nós participamos do amor infinito. É fixando nele nossa morada que podemos verdadeiramente amar. É por Ele, com Ele e nele que podemos retribuir a Deus amor por amor. Até aqui, citações da dita alma. Lembremos que essas últimas palavras são ditas na Santa Missa. Per ipsum et quipso et nipsum. E peçamos a Nossa Senhora que alcance de seu Divino Filho que entendamos que, para amar a Deus, é preciso renunciar à nossa vontade e seguir a Dele. Sabendo que, muitas vezes, a vontade Dele contraria os nossos desejos e as nossas ideias próprias. Amém, Pai e Filho do Espírito Santo.